O que você acha mais bonito na casa do Papai Noel? O Papai Noel fazendo cocô. Então é Natal e nós estamos na casa dele, o Papai Noel. Bete Salles abre sua casa todos os anos para que todos se deliciem numa verdadeira viagem ao mundo da fantasia, dos sonhos e do Natal. Vamos junto? Tudo isso aqui é ideia, imaginação e ação dessa criatura que espanja vigor. Nossa querida Elisabeth Salles, que está aqui hoje abrindo sua casa do Papai Noel para a gente. Bete, só quem vem sente. Ai, que bom que você gostou. Coisa, como é que você começou essa grande ideia? Olha, isso eu já venho fazendo há muitos anos, de solteira, de criança. Quando eu me casei, eu comprei a primeira árvore e fiz. E ai começou, uma árvore, outra. Ai nós resolvemos fazer essa casa. Eu quis essa casa justamente de madeira para ficar aconchegante para fazer a casa do Papai Noel. Ai comecei a receber os grupos de amigos. Ai um amigo contava para o outro, o outro contava para o outro. E ficou, ai eu fui aumentando, aumentando. Chegou nessa proporção agora que está assim. Quantos meses de trabalho para montar? Cinco meses de trabalho. Ai eu termino, começo em junho. Ai eu termino em outubro. Dia 1º de novembro eu começo a receber os grupos. Como é seu nome? João Pedro. Quantos anos você tem? Tenho. O que você pediu de presente para o Papai Noel? É, uma banana de acuíça, um camarão amarelo. Um peixe, que eu vou chamar o nome dele de beterraba. E um camarão amarelo que é na água pequenininho. E um carro que é amarelo. Se não é por um interesse comercial, porque você não vende nada aqui. Se não é por uma vaidade pessoal para dizer que o Papai Noel mora aqui. E não na Lapone. É por quê? O que que te dá de retorno? É por muito amor. De retorno, gente, é alegria. É muito lindo, Mônica. Os meninos, aqueles olhinhos brilhando. As crianças, que eu trago creches, né? Então é uma alegria. Então a gente compra presente para todos eles. Mas eu sempre falo, eu que fui presenteada. Que é uma energia tão maravilhosa. Que, assim, é super gratificante a hora que eu vejo. Gente, a casa é enorme. É uma verdadeira operação de mudança e de construção. Ela tira tudo dela e põe, ou transforma, transmuta tudo em detalhes. Tudo aqui é detalhe. A entrada você já tem uma campainha maravilhosa. Aí tem a sala do Papai Noel. A sala de estar, depois uma belíssima sala de jantar. Com suas próprias taças, seus próprios supor. E compra pelo mundo afora coisas que você acha que tem a ver com isso. O ano inteiro. Então aqui, até para a praia. Às vezes eu vou para a praia e vejo alguma coisinha, assim, que está sobrando, na época de janeiro, sobrando de natal. Vou eu lá dar uma olhadinha. Mas não é possível. Nem na praia você abandona o Papai Noel. Falei, não, isso é paixão. Não adianta. Entramos aqui, primeiro, na sala dos ursos. Depois tem o quarto dos duendes. Das fadas. Fadas. O banheiro do Papai Noel. Lindo demais. O lavabo, a cozinha. Ou seja, se Papai Noel escolhesse um lugar, seria lindo. Eu acho que essa energia que você passa é o que deve ficar para o ano todo. E a gente quer encerrar o programa, o Viver em Brasília, hoje, dizendo isso, Bete. Que seja essa a bagagem para a gente em 2013. E para você, em dobro. Que todos tenham um Natal maravilhoso, abençoado, com muita luz, com muito amor. Que todos abram o coração e que doam um pouco mais, gente. Que é tão pouco, não custa nada, para trazer alegria, para dar alegria para as crianças, para os idosos. Que principalmente, isso não decorreria do ano inteiro, mas principalmente nessa época, que eu acho que eles ficam assim, mais abandonados, principalmente os idosos. Então é essa a mensagem de muito amor, muita luz e muita paz. E a mensagem de muito amor, muita luz e muita paz. E a mensagem de muito amor.